Quando você vai fazer a instalação de um motor elétrico monofásico, motor de indução monofásico, igual esse aqui que tem os capacitores em cima, ele recebe normalmente uma fase neutra ou duas fases para sua alimentação, correto? E se eu quiser realizar uma proteção coerente desse motor, eu devo utilizar por exemplo um relé térmico, não é verdade? E esse relé térmico associado a um computador, e por que não fazer essa ligação de uma maneira correta? Porque muitas vezes a gente vê as pessoas com dúvida em relação a utilizar um relé térmico que você está observando aqui que ele tem os três polos, correto? Para um sistema trifásico, mas eu quero utilizar um dispositivo como esse para proteger o meu motor monofásico que tem somente duas fases, como que eu devo fazer isso para ficar de uma maneira coerente e correta, é exatamente isso que nós veremos no vídeo de hoje, mas antes eu vou pedir para você se inscreva aqui no nosso canal do Youtube e também ative o sininho de notificações para que você receba todos os nossos conteúdos que a gente publica semanalmente, bacana? Bom, se você estiver assistindo no Facebook também, curta a nossa fanpage para que você também receba os nossos conteúdos que a gente publica todas as semanas no Facebook. Olha só, quando a gente fala da parte de relé térmico e a gente vai ver na prática como o motor funcionando do jeito que eu vou mostrar agora para vocês, nós temos o seguinte, olha só que interessante, se a gente analisar aqui que um relé térmico, ele tem o seguinte símbolo aqui a ser considerado, e aí é óbvio, o relé térmico ele é trifásico, correto? Então, ele tem ali os seus três terminais, normalmente relacionado ali com a sua tag F alguma coisa, eu vou colocar aqui F7, que seria uma tag comum de se observar um relé térmico no dia a dia, tá? E aí eu tenho aqui em cima L1 e L2, e aí eu ligo o meu motor através de duas dessas fases, vou pegar aqui assim e fazer o seguinte, vou ligar no primeiro e no último, vocês vão entender porque daqui a pouco, tá? Aqui embaixo nós temos o motor monofásico, duas fases aqui, e olha que interessante, para fazer essa ligação, o que eu devo fazer é o seguinte, eu vou até já fazer aqui assim, que é ligar o motor dessa maneira, ah, não vai ligar, tá faltando um fio, calma, é exatamente isso que nós vamos ver agora, eu vou fazer essa ligação aqui ó, ou seja, o que eu fiz aqui com o meu relé térmico, foi o seguinte, dá uma olhada, foi pegar o relé térmico, né, tem três polos, e eu passei uma das fases por dois contatos que existe nele, ou seja, passei essa fase L2 aqui ó, pelo contato um, né, e pelo contato dois e fui para o meu motor, e a segunda fase eu passei direto pelo terceiro contato, mas por que fazer isso Everton, por que os fabricantes recomendam fazer esse tipo de ligação dessa maneira? Exatamente em função de você utilizar todo o sistema bimetálico do seu relé térmico, ou seja, todos os elementos bimetálicos, três contatos, para que eles sejam percorridos pela corrente elétrica, de maneira com que se for atuar em função de uma corrente excedente, assim, uma sobrecarga no motor, ele faça com que essa corrente atinja todos os contatos do relé térmico, bacana? Ou seja, eu forço a passagem de corrente em todos eles, para melhorar a performance de funcionamento do meu relé térmico como um todo, ah, claro, eu não coloquei aqui em cima os contatores nem nada, mas é porque eu queria demonstrar essa questão aqui para você na prática, tá bom? Só que na prática mesmo, e aí o que eu fiz aqui ó, montei na prática no painel, para a gente ver isso funcionando, tá? Então chega aqui perto comigo ó, o que eu tenho aqui na verdade é um contator, junto com um relé térmico, alimentando esse nosso motor monofásico, ou seja, eu já fiz a instalação de maneira com que eu tenha aqui ó, o conjunto de contator mais o relé térmico, e tá vendo que eu coloquei até externo aqui, exatamente para que você possa observar, eu peguei exatamente esse condutor aqui ó, e retornei para o meu contator, né, a fim de promover aqui ó, esses dois condutores externos que são exatamente esses dois aqui, tá, ou seja, estou forçando a passagem de toda a corrente por todos os contatos desse conjunto, tanto do contator quanto do relé térmico, do contator também, mas o mais importante é que toda a corrente que circula para o nosso motor, percorra também no meu relé térmico para fazer com que o dispositivo bimetálico funcione balanceado, vamos dizer assim, ou seja, que ele funcione corretamente, todos estejam sendo interagidos, né, ou seja, influenciados por essa corrente. Vamos ver ele funcionando na prática, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ó, deixa eu pegar meu óculos aqui de proteção, e vamos fazer esse cara funcionar e eu vou demonstrar medindo a corrente para vocês aqui, tá, vou ligar aqui ele, funcionando o nosso motor elétrico monofásico, nós temos o seguinte ó, se eu analisar aqui, na fase 1, deixa ver se vai sair na câmera certinha aí, ó, 3,3 amperes de corrente na fase 1, na fase 2, os 2, 3.3 agora, 3,3 também, e a corrente que está partindo aqui dentro desse nosso conjunto, que é a corrente de uma das fases, da fase 1 nesse caso aí, ó, 3,3 amperes também, ou seja, todos os contatos do meu relé térmico, todos os contatos aqui, estão sendo percorridos pela mesma corrente, deixa eu desligar aqui o motor, fazendo isso, o que que vai acontecer? Você vai permitir com que o sistema inteiro trabalhe com um acordo, vamos dizer assim, e aí a corrente elétrica vai circular em função de todos os elementos ali dentro do relé térmico, e é óbvio, quando tiver uma sobrecarga, essa mesma corrente também vai estar percorrendo todos os contatos, garantindo com que a performance do relé térmico não seja influenciada em função de você não ter ligado um dos terminais no seu motor elétrico, tudo bem? Bacana? Então a dica aqui é, vai realizar a instalação de um relé térmico no motor monofásico, então faça desse jeito que está aqui no papel aqui, olha só, ó, faça com que todos os condutores percorram o relé térmico, e aí você vai garantir uma performance correta para o seu relé térmico e vai proteger o seu motor elétrico monofásico, tudo bem? Bom, aqui ficou o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, eu estou deixando como sempre aqui na descrição do nosso vídeo, né, então tem aqui um material para que você possa entender um pouco mais sobre essas máquinas elétricas e assim por diante. Um forte abraço, faça download ali gratuito para você ter acesso ainda hoje a esse material, está na descrição o link, tchau, tchau!